E quem diria que aos 37 anos, Derek Bronson viraria o grande estraga-prazeres, aquele que mais bota água no chope de jovens hypados na categoria até 84kg. Isso porque depois de brutalizar e tirar a invencibilidade do fenômeno Edmund Shabazzin, o único protegido de Ronda Rousey no MMA, ontem ele esculachou o boca-grande Kevin Hollands, que pra muitos foi o lutador do ano de 2020, um cara que boletou 5 vitórias em plena pandemia. E não sei como dizer isso de outra forma, mas a luta principal do UFC Fight Night de ontem foi uma das mais bizarras dos últimos tempos. Isso porque Hollands não só não teve resposta para as quedas de Bronson, né? Foi quedado 6 vezes em 5 rounds. Mas ele também não tentava levantar, o máximo que fazia era fechar a guarda e abraçar o adversário pra que ele não posturasse. E durante todo esse tempo simplesmente não parava de falar. Parecia mais estar num debate do que numa luta. Sendo que o primeiro round foi 10x8 contra ele, no segundo ele quase foi finalizado e por aí vai. Uma coisa é você usar o trash talk ali pontualmente pra irritar, desestabilizar ou até tirar a atenção do adversário. Mohamed ali, por exemplo, quebrou o Jorge Foreman lá no Zaire depois de levar um soco limpo e olhar pro adversário e dizer isso é tudo que você tem, Jorge. Outra é você falar sozinho que nem papagaio e tirar a sua própria atenção, o seu foco. Detalhe, o falatório do Hollands dentro do octógono não tem um objetivo certo, né? Ele não é agressivo, desrespeitoso pra provocar. Ele é trivial, é um bate-papo sobre o que tá acontecendo, como se ele fosse um narrador. Depois da luta, o Paul Felder até perguntou pro Derek Bronson se em algum momento ele ficou tentado a responder. E a resposta do Bronson foi Não, eu estava muito ocupado socando a cara dele. Dana White, por exemplo, disse que nunca viu nada parecido, não entendeu o que o Holland quis fazer e até comparou essa luta com o Lennox Lewis vs Oliver McCall. Famigerada luta de boxe em que o McCall ficou com as mãos baixas e chegou até a chorar durante a ação. Ao site Yahoo Sports, Dana disse que a única explicação pra aquilo que vimos foi ter rolado alguma espécie de colapso psicológico. Abre aspas, ele deve ter achado que todo mundo ali era amigo dele e ele estava ali apenas pra se divertir. Holland, aliás, confirmou essa teoria em seu Instagram pós-luta. Disse que nunca quis ser campeão e que vai continuar falando e se divertindo. É muito estranho escutar isso, eu concordo, mas se a gente parar pra pensar, a realidade de 95% dos lutadores do UFC ou até mais do que isso é apenas participar. Será que a única diferença é que o Holland admite e é bem resolvido com a realidade enquanto os outros na mesma condição apenas se enganam? Sinceramente, não sei, mas deu a impressão em certos momentos que o Holland não parecia muito compromissado, interessado com o resultado. E olha que ele era favorito na proporção de 2 pra 1. Imagina a felicidade de quem botou uma grana nele. Sei apenas que o Bronson, que não tem nada com isso, acabou boletando uma das vitórias mais tranquilas de toda a sua carreira. Só passou ali algum perrengue lá pro quinto round, quando ficou alguns segundos por baixo. O único bom momento do Holland na luta. Bronson, então, manteve a sétima posição no ranking, chegou à décima terceira vitória como peso médio no UFC, ficando historicamente abaixo apenas de Anderson Silva e Michael Bisping. E agora, após barrar dois garotões pra lá de hypados, ele quer e merece um top 5. Mais especificamente, o pedido foi por Paulo Costa, o borrachinha, que agora tá sem adversário. Depois de contrair uma virose e perder o duelo contra Robert Whitaker pro Kelvin Gastlon, o brasileiro chegou a mirar no Jared Cannonier e no Jack Hermanson. Acontece que Cannonier não é dos mais frequentes e o Hermanson já tá casado com o próprio Edmund Shabazzian. Então, o Bronson pode muito bem acabar sendo o próximo adversário do borrachinha lá pra maio ou junho. E quanto ao Holland, não que ele tenha que perder toda a alegria de lutar, mas precisa claramente achar o meio termo entre a palestra e o resultado. Senão, sempre que ele bater com um cara competitivo, né, duro, como o Bronson, que é o maior porteiro dessa divisão, ele vai cair. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa luta pra lá de estranha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a seis camisas do sexto round em março, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer. Considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui abaixo. Ontem rolou o Fala Membro, em que eu respondi perguntas dos membros do canal. Inclusive falei o que será do UFC sem agora Habib, Nate Diaz, McGregor, Majidal, os grandes titãs do ponto de vista comercial. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. E hoje à noite, mais tarde, tem a segunda edição do sexto round em forma com entrevistas exclusivas e informações de bastidores. Então fiquem aqui no sexto round, que tem muito chegando. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.